Seja muito bem-vindo a nossa aula sobre ritmo. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui, é porque você tem problemas com ritmo e você quer melhorar, você quer pegar a música no tempo certo. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Alexandre Edson Marciel, sou coach violão e já ajudei mais de 500 alunos em todo o Brasil de forma individualizada. Tá ok? Então, deixa eu explicar aqui pra você como é que funciona o ritmo, pra você entender. Muitas pessoas acreditam que o ritmo tá na mão, né? Vou pegar o violão, eu vou tocando e beleza. Isso aqui é o ritmo. Então, se eu tenho o ritmo, tá na mão. É só executar. Isso é um erro. Então, eu vou ensinar pra vocês como é que funciona a questão do ritmo. Ela tem quatro processos. Beleza? Eu vou colocar aqui na telinha quatro processos. O primeiro processo é você ouvir. Primeiro você precisa ouvir, certo? Cem vezes, duzentas vezes, mil vezes. Aquela mesma... Aquele mesmo ritmo. Aquele mesmo compasso. Pra que entre dentro do seu subconsciente. E essa informação, ela fica cravada na sua mente. Tá certo? Não sei se você já se pegou alguma vez. Cantando músicas horríveis. Que você não gosta. Na fila de um banco, no supermercado. Caramba, eu tô cantando essa música. Nunca imaginei eu cantando essa música. Eu não gosto. Mas por quê? Porque a mídia, ela... O marketing, a mídia, ela influenciou tanto que você... Com carro de som, né? Com propaganda, com rádio. Toda hora na sua cabeça. E que aquilo acabou entrando dentro da sua mente. Então, a repetição da informação, ela entra dentro do seu subconsciente. Então, a primeira etapa é ouvir. Então, escute o ritmo. Eu vou passar um áudio aqui pra você ouvir. Bem direitinho. Você vai escutar esse áudio 100 vezes. Certo? Pra depois você executar o ritmo. Segunda etapa é mentalizar. Então, quando eu escuto, número 1. Número 2, eu consigo mentalizar. Está na minha mente. Então, tudo que está na minha mente, eu agora passo para a terceira etapa. Que é a mão. Então, tudo que eu escuto, vai pra minha mente. Depois, vai pra minha mão. Está certo? E a quarta e última etapa é a execução. Então, funcionam essas quatro etapas. Se eu pudesse dizer a parte mais importante pra você sobre ritmo, é você ouvir. Então, você ouviu 100 vezes e não conseguiu entender. Escuta 200 vezes. Escuta 300 vezes. E verbalizando com a boca. Isso é uma dica muito importante. Então, escuta e verbaliza com a boca. Certo? Que a sua mente vai fixar a informação e você vai conseguir executar de forma natural. Então, primeiro, ouvir. Segunda, vai descer pra mente. Terceiro, pra mão. E quarta, execução do violão. Tá ok? O ritmo não está na mão. Está na sua mente. Mas, antes de chegar na mente, você precisa ouvir. Tá ok? Então, vamos lá. Vou passar pra você aqui o seu primeiro ritmo. Antes de você pegar esse ritmo, você escuta esse áudio aí que eu coloquei aí embaixo pra você ouvir. Beleza? Escuta 100 vezes, 200 vezes, 1000 vezes. Não importa. E verbalizando com a boca. Beleza? Depois disso, você vem aqui pro violão e faz a execução. Tá ok? Eu vou deixar também um PDF aí pra você baixar com essa música. Muito simples essa música. E com esse ritmo aí. Tá ok? Que é a música, o sol do Jota Quest. Então, o que é que você vai fazer? Você vai dar dois pra baixo. Dois pra cima. E dois pra baixo. Desce com o indicador. Sobe com o polegar. Certo? Dois pra baixo. Dois pra cima. E dois pra baixo. Tá ok? Dois pra baixo. Dois pra cima. Dois pra baixo. Mas antes, você escutou e verbalizou. Então vai ser. Tá. 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 Abafa. Tá. 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 Abafa. Então sempre desce com o indicador. Sobe com o polegar. Por conta da unha. Beleza? Tá. 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 Ok? Vamos agora pra mão esquerda. Beleza. Agora eu vou passar os acordes da mão esquerda. Que é o Lá. O Mi. O Sol. E o Ré. Dedo 1, casa 2, corda 4. Dedo 2, casa 2, corda 3. Dedo 3, casa 2, corda 2. Mi. Dedo 1, casa 1, corda 3. Dedo 2, casa 2, corda 5. Dedo 3, casa 2, corda 4. Sol. Dedo 1, casa 2, corda 5. Dedo 3, casa 3, corda 6. Dedo 3, casa 3, corda 1. E o Ré, dedo 1, casa 2, corda 3, dedo 2, casa 2, corda 1, dedo 3, casa 3, corda 2, beleza? Beleza, então agora a gente vai sincronizar a mão direita e a esquerda Então você vai dar um tempo em Lá, eu coloquei no PDF Um tempo representa uma batata dessa aqui De dois para baixo, dois para cima e dois para baixo, então vamos lá Aí um tempo em Mi Um tempo em Sol E um tempo em Ré, certo? Ó, refrão Que se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a Sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a Sol É pra lá que eu vou Certo? A música todinha são essas quatro notas Observação, não toca cantando, tá certo? Se você tocar e cantar ao mesmo tempo Você vai se abandonar tudo isso Você não vai conseguir fazer as notas e as sequências, tá ok? Então tenta fazer sem verbalizar com a boca aqui Nesse caso, se concentra na mão direita e na mão esquerda Depois você tocar essa música aí umas 500 vezes Aí sim você tá dominando, você canta e toca Tá ok? Então eu espero que você tenha gostado da aula Então, muito obrigado e até a próxima Tchau, tchau